Cara, tá maravilhosa a Urban, né? Pra quem não conhece a nossa Urban, tá maravilhosa! Que grafismo legal! Muitas pessoas que me perguntavam na bicicleta urbana, eles queriam uma bicicleta urbana mais discreta, né? Mas mais discreta, às vezes, não quer dizer que seja simples. A gente conseguiu fazer uma bicicleta extremamente discreta, mas com alguns detalhes, assim, que dão um toque, um chique nela, uma coisa moderna. Que elegante, né? De elegância, exatamente. Essa é a palavra. Uma bicicleta é elegante. Esse preto fosco, com preto brilho, essa mistura. A gente fez um trabalho bem legal aqui no Urban, né? A gente jogou essa mensagem de fosco e matou a pau, né? Uma bicicleta extremamente elegante. Uma bicicleta, já posso até falar, vou antecipar o teu, né, Zorzo? Pode falar. Uma bicicleta que foi realmente pensada pro uso urbano, né? O Zorzo vai dar outros detalhes, mas um detalhe que me chama muita atenção é, né, esse toque de capricho no pé de vela da Clarice, da Shimano, que tem essa proteção pra não encostar a calça na graxa da corrente, né? Que a gente sabe que pode acontecer e acontece. Então, assim, a bicicleta pensada, mais uma, né? Desenvolvimento pensado pro utilizo dela, Zorzo. É, isso aí. É, assim, como a gente falou no vídeo da Gravel, que a Gravel é uma bike versátil, eu acho que dá pra aplicar basicamente a mesma coisa na Urban, só que ela tem que dar um reto. Então, assim, ó, muita gente compra um mountain bike, às vezes não faz trilha, anda só na cidade, então a Urban tem o pneu um pouquinho mais fino, vai render um pouco mais. É uma bike rápida, uma bike ágil, estrada de terra dá pra andar também, né, então, meio de transporte, aquele treino, uma bike pra você ir pra academia e voltar, pra ir pro trabalho. Então, uma bike bem versátil pra quem não tiver a intenção de competir e sem a intenção de fazer trilha, né? Então, a relação de marchas dela é aproximada com a relação de uma bike de estrada, então, ela tem as marchas próximas umas das outras, então, pra você manter a passada, assim, numa estrada, ela vai bem, assim. E tem uma amplitude legal pra subida também, né, cara? Contando lá um pouco da história das urbanas, da Sol, né, a gente tinha lá a Flow, né, a Copenhague, aí veio também o Amsterdã, aí tinha aquelas Retro, né, e essas bikes a gente tem, esse tipo de bike a gente acabou tirando de linha, o que inspirou lá atrás, a gente pensar nessa urban, foi a Alphen Challenge da BMC, né, que é uma bike assim, ó, uma bike urbana, super moderna, né, até aquela urbana, às vezes o pessoal confunde, urbana com aquela dos tiozão passeando na praia, aquelas bancazinhas assim, né, não é essa intenção, essa questão dessa urbana era uma pegada, aquela pegada de a bike que anda, que é andar rápido, né, pra quem gosta e já pedala e quer pedalar mesmo, não é pra, não é tanto, não é conforto, né, né, tô falando assim, conforto no passeio, naquele lazer, é óbvio, é uma bike confortável, né, mas com uma pegada um pouco, um pouco diferente. E a gente tá falando aqui, público que alcança, eu acho que vocês já falaram, né, o cara que quer e vai trabalhar, né, às vezes o cara coloca, trabalha no escritório, né, ele precisa estar, não pode, ah, sem querer, botou, vai aqui, sujou, né, tem uma reunião, tem uma situação, só mais assim, então ele pode ter essa bike passador como vê, tem muita gente, né, que malha, né, o cara gosta de complementar, às vezes o treino aeróbico, né, até o ir e voltar da academia, ele é uma bike que propicia isso, né, e você dá, realmente fazer força, acelerar, pode ir pra terra, pode fazer o que quiser, né. Nada impede, né, de colocar um acessório, uma cestinha, uma bolsinha, isso aqui ia chamar atenção pra um outro detalhe, das nossas bicicletas de nada é por acaso, outro detalhe que eu acho que é super importante, por ser uma bicicleta urbana, pneu da Vitória com faixa refletiva, né, isso obviamente a gente sabe que aumenta a segurança, principalmente, né, com menos luminosidade, então, é uma bicicleta que realmente, como foi falado, ela é pra várias, várias funções, digamos assim. Sim, o freio já é flat mount, que é o mesmo sistema de montagem que a gente usa na 3R5, na 3R1, na Gravel, não é aquele freio antigo de mountain bike hidráulico, né, tá dentro, né. Esse é um freio de mountain bike adaptado pra road, ele é um freio pra bike road com manete de guidão reta, que é um, é pra bike urbana mesmo, né, pra bike híbrida. Dá pra, né, tipo, dá pra falar algumas palavras dela, né, elegância, né, modernidade, né, tecnologia, né, o que mais? Acho que é isso aí, né, acho que é isso aí. E aí, completando, né, cockpit da Soul, não podemos esquecer, o pneu Vitória, roda Soul, aquele selim maravilhoso do lançamento da série Itália, o grupo Claris, né, e o freio da Tectro, né, e esse quadro, detalhezinho, a gente, o que a gente trocou pra do ano passado, o quadro, a geometria mesma, o garfo a gente colocou um garfo mais largo, né, mais alto, um pouco mais alto do que a que foi o ano passado. Esses são os detalhes dessa bike que tá linda, linda de verdade. Acho que, assim, ó, acho que todo mundo tem que ter em casa uma 3R5, uma Volcano, uma Vesúvio, uma Sprite e uma Urban. Aí, aí você tem bike híbrida pra qualquer momento, né. É, você é de 50 pras crianças? É. Não, isso é só pra você, fora a esposa. Fora a esposa, fora os filhos. O pior é que é verdade, é uma situação ideal, né. Legal, né. Legal. Beleza? Então tá aí, ó. Tá linda, 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 maravilhosa. Também, gente, é uma bike que a gente vai ter que mudar, ela vai sofrer mutações por conta da falta de componente durante o decorrer do ano. Então, quem quer essa aqui, ó, voando também. Ó, porque essa mutação não vai perder nem beleza na qualidade. Não, longe disso, a gente fala que é nessa questão de componentes e a gente tem hoje, né, uma situação de lançamento, uma certa quantidade e depois aquela questão, pela falta de entrega de receber de alguns componentes, a gente teve que correr pra outro, né. E aí fazer algumas situações, só que o tempo, hoje, qualquer, os prazos de compra são gigantes, né. Então, a gente tem coisa pra daqui a seis meses que a gente tem que colocar, se eu quiser daqui a seis meses eu tenho que colocar pedido hoje, na verdade é assim, não tem coisa que tá pra dez meses, tá. E não tem garantia sempre sendo entregue, então é complicado, tá bom? Então, quem quer ela desse jeito, tem bem pouquinho, infelizmente. Não é pra avisar, quando mudar, todo mundo vai ser avisado. E se em algum momento tiver as duas versões, vai tá lá no site as duas versões. Então, vai tá tudo sempre bem explicadinho, essas mudanças, novas lançamentos. Mas essa aqui, quem quiser, vai ser rapidinho, beleza? Beleza?